Mais informação chegando com Moreira, direto da região norte, uma loja de roupas foi furtada lá em Pirabeiraba. Prejuízo de 100 mil reais. Que coisa, hein, Moreira? Toda a ação foi registrada por câmeras de monitoramento. Passava das 4 horas da manhã, um carro encosta no estacionamento e de repente duas pessoas descem, entre elas uma mulher. Eles vão até a porta, arrombam o cadeado com o maçarico e na sequência já começam a levar tudo o que consegue do estabelecimento. O estabelecimento é uma loja de venda de roupas infantis aqui no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. A ação é muito rápida. A polícia suspeita que os criminosos já sabiam e já tinham monitorado o local e sabiam muito bem o que queriam levar. Eles levam todas as roupas que estão nos cabides e colocam no porta-malas do veículo e logo após fogem. Agora, com essas imagens, a polícia pretende identificar os suspeitos e saber o paradeiro deles, para que eles sejam presos pelo crime de furto que aconteceu aqui no distrito de Pirabeiraba. Um prejuízo aí de R$ 100 mil para a proprietária da loja, que havia recém-inaugurado o estabelecimento aqui em Pirabeiraba. A polícia continua trabalhando para identificar os dois suspeitos e ainda a informação de uma terceira pessoa envolvida nesse ato criminoso. R$ 100 mil para a proprietária da loja, que viaju! Se inscreva no canal no nosso canal. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!